Eu sou a professora Selma Bassal, Proveitora de Pesquisa e Pós-Graduação da UFAM e Coordenadora do FOPROP na região norte. Nós queremos nos somar a todos os colegas, pesquisadores, cientistas, jovens estudantes, servidores públicos, a população em geral de educadores, cientistas e trabalhadores que se somam à marcha pela vida. Nós estamos nos somando ao movimento que defende, primeiramente, que a vida é incondicionalmente importante para que nós possamos nos erguer ainda mais enquanto civilização. Precisamos defender a vida para defender a nossa economia, a nossa ciência, a nossa saúde, a nossa educação, inicialmente nós estamos vivendo um período muito delicado e nós precisamos ter todo o cuidado com a vida do ser humano. Neste momento, nós conclamamos a todos a Marcha Pela Vida no dia 9 de junho, próximo a uma marcha virtual em defesa da vida. E aí E aí E aí